Oi Infantil 5, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem! Hoje é dia 19, tá bom? Segunda-feira estamos iniciando mais uma semana, tá? Como foi o final de semana de vocês? O que vocês fizeram, estudaram, brincaram bastante? Digam aí para a tia. Muito bem! Vamos dar início à nossa aula de linguagem, vamos pegar o nosso livro e abrir na página 174, tá bom? 174, nessa página aqui. Onde ainda vamos falar sobre as histórias em quadrinho, ok? Então, vamos lá. Abram o livro na página 174. Abriram? Agora, vamos ver, vamos observar essa história em quadrinho, que está aqui nítida na página, tá? Vamos lá. Com base nessas imagens, vamos tentar descobrir o que acontece nessa história. O que vocês acham que acontece nessa história? Digam para mim, hum... Bem em cima da história em quadrinho, nós temos um título chamado Aprendendo a Jogar. Então, vamos lá observar os quadrinhos e ativar ali para vocês. Me dá a parte de esportes, vô? Para quê? Para aprender futebol. Ora, hahaha, ninguém aprende futebol lendo. Aí, o menino maluquinho pegou e amassou todo o jornal. É claro, né, vô? Olhem só, o que ele faz com esse jornal que o avô dele deu para ele? Por que as pessoas lêem jornais? Nos jornais tem diversas informações, tanto de esporte, notícias de jornais, a notícia da cidade. Vocês já viram um jornal? Vocês já procuraram entender sobre um jornal? A nossa cidade tem jornal? Sim, certo? Então, ele pediu ao avô dele uma parte que fala sobre esporte. Aí, ele pegou, que fala sobre esporte, sobre futebol. Ele pegou, amassou a folhinha de jornal e começou a jogar bola. Olhem só, o menino maluquinho é muito esperto, não é? Vamos responder essas atividades que tem na página 174? Vamos lá? Converse com o professor e os colegas. No primeiro pontinho, diz assim. O avô do menino maluquinho está fazendo... O que o avô dele está lendo do menino maluquinho? Vamos ver que ele está sentado lá na poltrona. Ele está com um jornal. Ele está lendo. Lendo o jornal. O que o menino maluquinho pediu para o seu avô? Digam aí o que ele pediu para o avô dele. Pediu a parte dos esportes. Exatamente a parte que fala sobre esporte. O que ele queria aprender? Ele queria aprender a jogar futebol. Muito bem. Você já fez uma bola de futebol? Você fez... Se você tiver feito, como você fez? Tem várias maneiras de fazer. Ou com folha de papel A4, com folha de jornal. Você amassa, tá bom? Bem amassadinha. Você pode juntar várias folhas, tá bom? Até ela ficar bem pesadinha. Aí você joga. Bem legal. E o que está escrito na parte do jornal que o avô deu para o menino maluquinho? Contorne essa parte. Olhem só. Lá no terceiro quadrinho, quando o avô do menino maluquinho dá o jornal, uma parte do jornal para ele, tem algo escrito. O que está escrito? Você vai contornar. Está escrito bolas aqui, olhem. Tá bom? Nessa parte aqui. Nós não faremos a atividade da página 175, porque precisaríamos que estivéssemos todos juntos, né? Algumas páginas do livro tem isso, que é para a gente fazer a atividade, a gente precisa complementar fazendo equipes, fazendo duplas, tá? Fazendo jogos. Então, fica muito difícil a gente fazer essas atividades, tá bom? Então, um beijo bem grande. Terminem de fazer a atividade. Uma hora de ter.